O nosso Brasil é bom, mas é um Brasil muito importante. O povo vive lutando, cada um puxa para o seu lado. O Brasil está cada vez que pula mais, quanto mais pula mais acabado. Nós estamos muito, muito contentes com o nosso Brasil. Prefeito, agora nós estamos lutando para ver se nós conseguimos, se arrumamos as coisas direito. Dentro do nosso Brasil as coisas só vivem quentes, agora vamos ver o que nós fazemos com o nosso novo presidente. Com o nosso novo presidente a coisa fica dura, hoje nós estamos lutando com os homens da prefeitura. Obrigado.